Imagens de segurança de uma creche em Restinga comprovam uma denúncia feita por pais de alunos ao Jornal da Clube no mês passado. Duas professoras e uma estagiária usavam sacos de lixo para castigar crianças. As funcionárias estão afastadas e o caso é investigado pela polícia. As filmagens que causaram espanto e repercutiram em todo o país comprovaram que os pais suspeitavam e que o Jornal da Clube mostrou e vem acompanhando desde o começo de outubro. A professora e as outras funcionárias que trabalhavam na mesma sala de aula usavam mesmo sacos de lixo para castigar e intimidar crianças com idades entre 3 e 5 anos. Nesta imagem é possível ver que um dos alunos está deitado quando uma das trabalhadoras tenta colocá-lo dentro de um saco. Ele resiste enquanto os outros observam. A cena se repete, mas desta vez a mulher tenta colocar o saco na cabeça do garoto, que levanta e evita. Em um outro momento, um menino é pego pelos braços por uma funcionária que o levanta, enquanto a outra segura um saco aberto. Elas tentam colocar a criança dentro. Ele resiste e a mulher segura as pernas dele com força. Tudo acontece em frente a outras crianças e funcionárias, que não fazem nada para evitar. Em um dos momentos, a mulher parece perder a paciência e tenta colocar o plástico na cabeça de um aluno, que levanta as mãos resistindo. Poucos minutos depois, a estagiária aparece com uma raquete na mão. Ela tenta intimidar o garoto que está sentado no chão. Ele levanta para fugir, mas ela acaba colocando o saco de lixo na cabeça da criança, que retira logo em seguida. Há quase dois meses, a Polícia Civil investiga o caso, mas foi recentemente que o delegado teve acesso às imagens de câmeras de segurança que foram gravadas dentro desta escola aqui de Restinga. Tudo começou com a denúncia de uma mãe, que desconfiou do comportamento do filho, que passou a ter medo de frequentar o local. O garoto de apenas quatro anos conta como tudo acontecia. O que a tia fazia com você? Pedendo o saco, a marra. Você ficava com medo? Uhum. Muito tempo. O que você pedia para ela? Tirar do saco. E ela tirava? Não. A mãe revoltada pede que a professora não volte para o local e reclama que não encontrou apoio nenhum vindo da prefeitura. Eu fiquei horrorizada com aquilo. Eu não estava nem esperando aquelas imagens. Achei que não fosse daquela forma. Foi horrível, entendeu? É... Revoltante, não só para mim, mas para todo mundo que viu. E... Sim, eu quero que ela pague com aquilo que ela fez. Seja de qualquer outra forma, a justiça tem que prevalecer, porque aquilo lá se não faz nem com o animal. Segundo o delegado que está à frente do caso, cerca de 70 horas de imagens ainda devem ser analisadas até que o inquérito seja concluído. Para ele, as filmagens apontam que os castigos aconteciam com frequência. A princípio, trata-se de um caso de maus tratos, mas dependendo das outras imagens que possam haver dentro do sistema de vigilância, elas podem responder até por crime mais grave, já que pode configurar aí até tortura. A prefeitura de Restinga abriu um processo administrativo para investigar a conduta das duas profissionais, que já foram afastadas. A estagiária, que é menor de idade, já se desligou da creche. Elas negam as acusações e afirmam que não tinham o objetivo de torturar os alunos. O procurador do município afirmou que a administração deve se reunir com a família na sexta-feira. Vai conversar a respeito com as mães, qual a pretensão delas, o que elas têm em mente, se elas sentem que alguma criança precisa de algum tratamento ou não. Nos próximos dias, a Polícia Civil deve ouvir outras pessoas, além das acusadas. Nós vamos ouvir a diretora da creche, vamos ouvir o responsável pela Secretaria da Educação lá de Restinga, e depois vamos ouvir a professora titular, vamos ouvir a professora substituta e as duas estagiárias que aparecem nas imagens. Fernando Lima de Restinga para o Jornal da Clube. O advogado de defesa de uma das professoras não quis gravar entrevista e disse que vai se manifestar após ter acesso às imagens. A estagiária de 17 anos afirmou que os castigos eram orientados pela professora e que apenas seguia ordens. A estagiária de 17 anos afirmou que os castigos eram orientados pela professora e que apenas seguia ordens.